Olá! Hoje eu vou mostrar para você como registrar o seu drone, a sua aeronave não tripulada, na ANAC. Como que funciona o Cisante? Todo drone acima de 250 gramas, a gente tem que fazer um cadastro chamado Cisante no site da ANAC. Então a primeira coisa que você vai fazer, se você é a primeira vez que está chegando aqui no sistemas.anac.gov.br barra Cisante, você vai ter que fazer um cadastro aqui, cadastrar novo operador. Se você já fez o seu cadastro, igual eu que já tenho o meu cadastro aqui, só você colocar seu usuário senha, repetir o carácter que eles estão pedindo. Carregando, lá foi. Aqui ele já tem os meus dados, os dados do operador, meu endereço, tudo certinho, tá? Então eu vou passar aqui já para aeronaves. Cliquei aqui em aeronaves e aqui é onde eu vou cadastrar uma nova aeronave. Então aqui, o primeiro item é, insira um código numérico único de nove caracteres de livre escolha que será o código da aeronave. Ou seja, você pode escolher um número que você quiser. E se esse número já existir, ele vai te informar que esse número já existe. Eu vou colocar aqui um exemplo, vamos lá para o nosso teste. 95, 95, 00, 22, 22, e já foi. Só para o nosso teste, vamos ver se não tem nenhum. O nosso drone, a gente vai usar ele para o uso criativo, mas se a gente fosse trabalhar com ele, a gente usaria ele aqui no não recreativo. Então seria comercial, corporativo, para o governo ou outros. Fabricante, a gente vai escolher aqui um drone da DJI, DJI. O modelo, vamos ver aqui que drone que a gente vai... Vamos escolher aqui um Inspire 2. Vamos lá de Inspire 2, então, hein? Só no exemplo, né? Número de série. Eu vou colocar um número de série aqui qualquer, só para o nosso exemplo, tá? Peso máximo de decolagem. Ih, qual que é o peso agora do drone Inspire 2? Eu não sei de cabeça, eu não vou pesquisar agora. Eu vou usar aqui, ó, de um Phantom 4. O peso de um Phantom 4 é 1,4 kg. Foto máximo de 1 MB, isso é importante. Eu vou usar aqui um exemplo aqui, vou usar um exemplo aqui, ó, de uma foto. Vamos ver. Ih, não foi. Deixa eu achar aqui um exemplo de algum arquivo leve. Não tem nenhum arquivo leve aqui, vamos ver. Vou usar uma imagem aqui. Beleza, ele aceitou. Informações adicionais, eu vou colocar aqui teste. Teste, então, eu vou colocar teste de, teste do, cisante, drones. Teste do, cisante, drones. Vamos lá, salvei. A aeronave incluída com sucesso. Posso vir aqui em certidão. Opa. Tenho que, antes de passar para a próxima página, vir aqui, ó, em Li e Concordo. E aí sim, ó, salvar e prosseguir, ó. Os dados incluídos com sucesso. Agora, ele já me manda aqui para essa aeronave que a gente acabou de cadastrar aqui, ó. Que foi, deixa eu achar aqui, ó, o Phantom 4 Recreativa. É o último aqui da minha lista, ó. PR, PR porque é para recreativo. Se fosse uma aeronave profissional, seria a PP, tá? Igual o exemplo aqui da de cima. E aqui o PR 959500222. Um drone de uso recreativo. Phantom 4, pesando 1,40... 1,40 quilos. Aqui com um documento válido até dia 30 de 6 de 2023. Vamos baixar aqui o documento, vamos fazer o download dele. Que é um documento de porte obrigatório, tá? Vou salvar ele. Deixa eu abrir aqui. Tá salvo. Então tá aqui o exemplo que a gente fez, tá? Certidão de cadastro de aeronave não tripulada para o uso recreativo. Então ela é uma PR. E aqui o número de exemplo. E aqui a gente, claro, usou uma foto de exemplo só para mostrar para vocês como que faz. Como não é difícil de fazer, é bem facinho. É só seguir esse passo a passo. Tá bom? Valeu, pessoal. E até a próxima.